Na frente da escola abandonada, uma pergunta sem resposta. O local que deveria servir de ambiente escolar para ensinar crianças e adolescentes está em total abandono. Com a promessa de construção de uma nova escola no mesmo lugar, os alunos foram transferidos para este prédio. O que, segundo pais e professores, não oferece condições de trabalho. O número de alunos grande para cada sala, só ter uma janelinha que na verdade é um vasculante que foi feito para o mercado em uma altura indevida, então a gente fica até com dificuldade para respirar. Principalmente nesses dias que está ficando calor, quando as crianças vêm da educação física, é um mal-estar muito grande. Mas se a gente abrir a porta, não tem como explicar, não tem como as crianças se concentrar, não tem como as crianças prestarem atenção. O local é insalubre, parede sem pintura e sem ventilação. A quadra de esportes é adaptada. Um único banheiro para meninos e meninas. Na hora do intervalo, o local que serve de pátio fica apertado. Toda essa dificuldade deixa os pais revoltados. Todo ano a mesma coisa. Fazem reunião, dizem que vai sair esse ano, desocupem isso e aquilo. O tempo foi passando, né? Todo ano é uma coisa. Primeiro vocês têm que achar um lugar para estudar. Aí é achado o lugar, daí tem que esperar anos para aprovação do lugar. Se o lugar pode ou não pode atender a demanda de alunos. Aí os alunos vêm, ah, vamos fazer tal reforma, porque eles têm que ter um ambiente legal para estudar. O lugar, arejado, não acontece. Outra preocupação é com a saúde das crianças. A professora Janete explica que dores de cabeça e problemas respiratórios são frequentes nos alunos. Que prioridade que tem a educação e a saúde quando eles deixam crianças, pessoas, seres humanos, pegando doenças, passando mal-estar, numa situação quase de calamidade. Porque quando as crianças vêm para a escola e precisam tomar chá para poder se sentir melhor, para conseguir estudar, quando eu vejo crianças de terceira série, de oito, nove anos, dizendo assim, professora, está doendo a minha cabeça. A promessa de construir uma nova escola parece que está longe de acontecer. O que se vê aqui é só abandono e muita destruição. Segundo o gerente de planejamento da SDR, a obra estava prevista para este ano. Mas os recursos para a construção de uma nova escola foram aplicados em obras emergenciais. Em 2010 nós concluímos os projetos. E agora ela se encontra nos cronogramas de obra de execução no programa de governo de 2011. Anos de dedicação e amor à profissão são demonstrados pelo silêncio, seguido de um desabafo. Nós estamos praticamente esquecidos e isso é muito triste. É muito triste quando a gente é educador e se dedica à educação com amor e veja que as pessoas que são os maiores responsáveis, como o poder público, falam muito e agem muito pouco.